Seja bem vindo a mais um vídeo aqui Nós hoje vamos falar sobre a história de Propriá Esse túnel que está aqui Não é isso mesmo? É isso aí amigo Esse túnel aqui gente é uma coisa histórica aqui da nossa cidade né Conhecido aqui pela população de Propriá Que tem na faixa de 31 mil habitantes Propriá nessa faixa Então nós vamos mostrar como é que é esse túnel e onde é que ele vai sair Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Primeira vez em 85 eu fui para Acaju Passei nesse viaduto e achei ele interessante e bonito Porque é a coisa do passado que está aqui Está aqui gravada aqui ó Do passado para nós aqui Em 85 eu passava aqui por debaixo desse viaduto no ônibus da Bofim Então a gente vamos entrar agora e vamos mostrar um pouco desse viaduto Que era para a ferrovia de trem passar o trem né É isso mesmo Vamos lá Estão jogando na cama por aí gostando legalzão aí Isso é Vamos andando aqui Vamos andando quase que nós estamos andando aqui No viaduto Que vida na água também É coisa histórica aqui É aqui gente é um conto histórico de impropriácio Se os governantes pudessem aqui era uma coisa zelosa né Exatamente Exatamente E vamos andando lá Mostra É a beleza aqui Isso é bonito de mato né Olha Mostra aí Mostra por cima aí Olha Parou aqui ó Olha Isso aqui Está mostrando Olha Tem carro aí Esse aqui passa carro, carroca, bicicleta Carroca Carroca Esse aqui está mostrando Isso aqui por cima É outra rua viu Olha Aqui por cima gente Isso aqui Focaliza lá em cima Lá em cima é outra rua né É outra rua lá E aqui É feito tudo de tijolo É Ficou de júri E agora nós estamos passando Vamos Vamos É É Vamos andando mais Vamos andando Pessoal passando Pessoal passando Pessoal aqui da prefeitura ali E aí E aí É isso aí Vamos aí Bota aqui Vamos lá Tem aqui Quatro colunas Claro Quatro colunas aqui Aqui passa carro por cima Um amigo aí da prefeitura aí Parece que quer falar alguma coisa Quer não? Não? Hehehehe A gente ficou olhando assim Olha Mostra aqui por cima Aqui passa carro Por cima e por baixo Olha isso aqui gente Isso aqui já aconteceu Muitas mortes aqui Que eu alcancei aqui De ver gente Pular desse viador Desgostoso da vida Com problema de depressão Né O cara se matou Um tempo desse Na faixa de Você já tem uns quatro anos Viciar uns quatro anos Cinco anos Eu vinha de moto por aqui O cara caiu bem aqui Aqui nesse local Ele morreu na hora Né E aqui é o quê? Tinha vários feitiços Né Aqui é um lugar Aqui é um lugar conhecido Eu vou deixar isso para lá Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos andar Vamos andar aqui Vamos andar de preto e tosta Vai ficar legal aqui Olha aqui Olha aqui Mostra o canal Aquela parte ali Isso Estou mostrando aí Aí estou mostrando aqui Pegando a cama por cima Luz Pegando a cama por cima Está bem legal esse vídeo aí É isso aí gente É pedra Se inscreva aí no nosso canal A Frank Barbosa Deixa seu likezinho O amigo vai ficar aqui Já se inscreveu no canal? Se inscreva aí para assistir o vídeo Achei Vamos andar de preto e tem vou ficar aqui Vamos sair aí Vamos lá Vamos andar de preto e não era doido Vai ir mano Mas localizando bem aí Vai aparecer o canal Mostra isso aí Vem aí pessoal Como é calorismo aqui no final Aqui é Aqui em seia Agora ele vem assim Vamos mostrar aqui a frente. Não é melhor por aqui não. Agora você vai por aqui, Luiz. Olha, pega essa parte aqui. Aqui a entrada do guiador. Vem por aqui assim. Vem por aqui assim. Essa parte aqui é a entrada do guiador. Vem por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui assim. Está vendo aí, pessoal? Está vendo aqui? Mostra aí, rapaz. Mostra aqui. Mostra aqui, rapaz. Mostra aqui para cá para dentro. Vem mais para cá. Vem. Então, gente, e você? Neste momento, não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa seu like para a gente. Nós estamos mostrando aqui coisa histórica aqui da cidade em Propriá. Esse belo viaduto aqui. Né, Messias? Essa cidade aqui tem 300 anos, né? Há muitos anos, não. 200 e poucos anos. De tudo, de tudo, é verdade. Incluído do tempo que não era Propriá. Que é histórico, né? Que você vê, né? É o nome do Propriá, né? Propriá, né? Antes era... Era o Urubu de baixo. Urubu de baixo, né? Isso aqui, J153. Depois Vila Nova e agora... Urupriá, depois Propriá. Eu já peguei uma ruta aqui, que é chamada Propriá. Então, que nem vocês estão vendo aqui. Aqui, né? Aqui, os tregados. Os tregados. Então, agora nós vamos subir. Vamos subir agora. Vamos mostrar por cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos subindo aqui. Eu acho que é daí. Você tem esses caras. Eu gostei desse. É. É. Todo de pé, né? Acaba um pouco. Isso aqui, pessoal. De primeiro... De primeiro não era assim, não. Era só aquela rampa. Era rampa aqui. Hoje, ó. Depois fizeram isso aqui. Colocado, legal. Não tem essas casas aqui. Tem um sapateiro de trabalho aqui. Aqui, ó. Aqui era a rádio. Voz. Voz. Pode fobiar. E essas pedras aqui é difícil de encontrar elas, viu? Que é? Não está fácil não encontrar essas pedras mais. Volta aqui de frente, ó. Para a gente mostrar essa linha para ir lá, gente. Aqui por cima, ó. Vamos lá. Vamos lá para lá. Vai. Olha, Luiz. Mostra aqui, Luiz. Dá uma chora aí. Vai para cá. Olha aí. Quem é? Vamos andar. Mostra aqui. Aqui. Aqui, Luiz. Onde a gente já está. Aqui é o viadouro. Jota, suba aqui. Suba. Vamos lá para cima. Mostrando. Está do lado do viadouro. Não está ali. Aqui. Como é? Está vendo aqui? Mostra aqui, ó. Vem aqui. Está vendo? Está vendo aqui de cima, Luiz. Focaliza aqui de cima. Essa parte aqui. Focaliza aí. Está vendo aí? Embaixo agora. Mostra. Mostra como é embaixo aí. Mostra aí. Como é que é isso aí. O pessoal vê. Olha. Está vendo aí, gente? Olha. Aqui é a outra. A outra parte aqui. Uma ladeira aqui. Né? E tem a outra parte para o outro lado. Vamos passar para lá para a gente encerrar o vídeo. Então, gente, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nos ajuda. Nós estamos aí rumo aos mil inscritos. Né? Com certeza, né? Precisamos aí que você nos ajude. Ajuda aí. Como? Se inscrever no nosso canal. No nosso canal. Com certeza. Vai ter muitas coisas maravilhosas. Vamos gravar mais vídeos no rio. Vai ter história de pescador do rei, né? Sim. Faça seu comentário lá. Seu comentário, é. Faça seu comentário lá. O que você está achando dos vídeos. Dos vídeos, é. E também no... Logo logo a gente está fazendo um sorteio aí. Sorteando aí um ferro, né? Você entra lá nos comentários. Deixar seu nome lá, né? E no próximo sábado nós vamos fazer o sorteio. Em algum lugar da cidade de Paupe A. Com você, vizinha. Nós estamos apresentando a nossa cidade. A nossa cidade é maravilhosa. Está vendo a história. Nós contando a história daqui da nossa cidade. O like. Bota o dedinho. Escrito. E nós um dia vamos fazer um vídeo. Se juntar nós três. Contar sobre histórias de Paupe A. Sobre nossas ruas. E sobre o centro comercial de Paupe A. Brevemente nós vamos fazer um vídeo, né? Isso aí. Vamos encerrar o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.